É o sertão, é o sertão, sertão em festa Arimatea no comando, que beleza É o sertão, é o sertão, sertão em festa Tocar conversa e muita moda sertaneja Olá meus amigos, muito boa tarde Estamos chegando para mais um programa Sertão em Festa Aqui na telinha da TV Cidadania Programa Sertão em Festa começa bonito, começa apaixonado Vamos continuar naquele esquema Mostrando duplos que cantaram aqui há muitos anos atrás Alguns já não são parceiro mais Outros já partiram para um andar de cima Vamos começar o programa de hoje com eles Zé Mariano e Maninho Nossa vida, meus amigos, é tão cheia de surpresa Vou lhes contar uma história que chega a sentir tristeza Foi de um assalto frustrado Que não se concretizou Em um banco financeiro onde tudo se passou Cinco homens bem armados o assalto iniciou O gerente foi esperto logo o alarme acionou Um esquadrão anti-assalto logo se posicionou E de maneira brilhante toda a área bloqueou Os ladrões apavorados sem saber o que fazer Não tinha pra onde ir e nem pra onde correr Resolveram se entregar Mas eu não quis atender Não vim aqui pra brincar Eu posso matar ou morrer Pegou logo uma refém com bastante crueldade Disse com voz agressiva Tudo cheio de maldade Se não fizeram que eu mando Você vai se arrepender Eu estouro seus violos para todo mundo ver Um atirador de elite estava bem posicionado Um descuido do bandido foi por ele aproveitado Deu um disparo certeiro Foi bem feito o resultado O ladrão tombou sem vida Mas ainda em capuzão A refém baiada e pranto ainda veio perdida Veio abaixar o herói que salvou a sua vida Aquele abraço materno Logo foi reconhecido Este valente soldado Era um dos filhos queridos Ao retirar o capuz Pra fazer verificação O atirador de elite caiu de joelhos no chão Abraçou a sua mãe Chorou pedindo perdão Pois o homem que matara Era seu querido irmão Tá aí moçadas É Mariano e Maninho Cantor bonito Cantor apaixonado Merece cantar mais uma moda né Então deixa cair mais uma com ele O velho no asilo Mesmo sem poder andar Recebe a visita do neto E começa a desabafar Senta aqui neto querido A alegria do vovô Dos meus 17 netos Só você me dá valor Só você que me visita Me dá carinho e amor Me abraça e faz cortejo Quando sai me dá um beijo Dizem deu volta o vovô Você é um bom menino Nos estudos dá valor Tá cursando faculdade Tá se formando doutor A sua simplicidade Vai você ser o que é Um rapaz inteligente Um ser humano decente Que sabe aquilo que quer Quando eu tinha a sua idade Não tive outra opção Meu diploma é de carreira Minha caneta é um perrão Dia e noite nas estradas Passei muita provação Quando lembra ainda me dói O som de um carro de bui Bem no meio de um grotão Pra criar meus oito filhos Foi difícil o batidão Na colheita do café No cabo do enxadão Fui vaqueiro e fui beber Já cuidei da plantação Em cima de um trator Derramei muito suor Derrubando o cerradão Hoje estou velho e cansado Todo esforço foi em vão Meus filhos não me visitam Os meus netos também não No meio de todos eles Você é uma exceção Muitas vezes me pergunto Por que um homem tão curto Tem tanta dedicação Não tem dinheiro que faque O bem que você me faz Vir aqui me visitar Coisa que eles não faz Que Deus abençoe a todos Ter saúde e muita paz Eu digo de coração Que nas minhas orações Todos eles são iguais Zé Mariano e Maninho Cantando música e composição Do Arimatea Muito obrigado a vocês Gravar a minha música Programa Sertão em Festa Continua de moda Vamos trazer para enriquecer O nosso sertão O Iucinho, o fera da sanfona Música 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 O Iucinho, o fera da sanfona Aqui no Sertão em Festa Vamos trazer mais uma com o Iucinho O Iucinho toca bonito demais Da conta Acabou com apaixonado demais E lembrando aos telespectadores Você quer fazer um trabalho Quer fazer um CD Procura o Iucinho O Iucinho está fazendo CD De primeira qualidade Muito bom mesmo Vale a pena você curtir Programa Sertão em Festa Continua com ele O Iucinho, o fera da sanfona Música 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 Eita coisa boa Aê moçada Essa música eu quero oferecer Para a Dona Lara Dona Lara, o Gustavo E a Larinha Lá no Santa Mônica O nosso amigo Iucinho O fera da sanfona Você falar com ele Você liga 32 14 06 25 Vai contratar um caboclo Para fazer um CD De primeira qualidade Para você Programa Sertão em Festa Continua de moda Vamos trazer para fechar Esse bloco agora Arinho Matea E Marezinho Música Música Eu nasci no Recanto Feliz Bem distante da povoação Foi ali que eu vivi muitos anos Com papai, mamãe e os irmãos Nossa casa é uma casa grande Na encosta de um espigão Música Um cercano pra guardar bezerros E ao lado um grande mangueirão Música No quintal tinha um porno de lenha No pomar onde as aves cantavam Um coberto pra guardar o pilão E as traias que o papai usava Amanhã eu ia no paió Uma espiga de milho eu pegava Levulhava Levulhava e jogava no chão No restante as galinhas juntava Música Nosso carro de boi conservado Quatro juntas de boi de primeira Quatro canga e dezesseis canzinhos Encostados no pé da figueira No sábado eu ia na vida Fazer compra pra semana inteira O papai é gritando com as boas Eu na frente abrindo as porteiras Música Nosso sítio que era pequeno Pelas grandes fazendas cercado Precisamos vender a propriedade Para um grande criador de gado E partimos pra cidade grande A saudade partiu a meu lado A lavoura virou colonial E acabou-se meu reino encantado Música Hoje ali só existem três coisas E o tempo ainda não deu fim A tatera velha desabada E a figueira cenando pra mim E por último marco saudade De um tempo bom que já se foi Esquecido embaixo da figueira Nosso velho caro licor Música É o sertão, é o sertão, sertão em festa Pouca conversa e muita moda sertaneja A Rima até e Marezinho fizeram ao vivo Fizeram bonita, apaixonada demais Vamos continuar o programa Acerta em festa Com Ruan e Raio Música Agora vai o racha Meu bem a vida passa Eu já chorei na rua Uma vi noite sem lua Aqui te esperando Eu ainda te amo Eu ainda te amo Eu ainda te amo Sou louco por você Mas eu vou te dizer Não dou nem mais um passo Um abraço pelo seu abraço Eu tô te falando Eu ainda te amo Eu ainda te amo Vou penar que nem Biseu desmamado Mas por esse amor Não dou mais um lance Chorar por ela Chamar por ela Nem mais um dia Acabou sem chance Chorar por ela Chamar por ela Nem mais um dia Acabou sem chance Sou louco por você Sou louco por você Mas eu vou te dizer Eu vou te dizer Não dou nem mais um passo Pelo seu abraço Eu tô te falando Eu ainda te amo Eu ainda te amo Eu ainda te amo Vou penar que nem Biseu desmamado Mas por esse amor Não dou mais um lance Chorar por ela Chamar por ela Nem mais um dia Acabou sem chance Chorar por ela Chamar por ela Nem mais um dia Acabou sem chance Vou penar que nem Biseu desmamado Mas por esse amor Não dou mais um lance Chorar por ela Chamar por ela Nem mais um dia Acabou sem chance Chorar por ela Chamar por ela Nem mais um dia Acabou sem chance Chorar por ela Chamar mulher Nem mais um dia Acabou sem chance Juan e Raio aqui no Certo Tem festa, cantor bonito, merece cantar mais um Deixa cair, Diego Eu vivo O meu benzinho me escreveu uma carta Diz que está apaixonada, que a saudade quase mata Deus do céu que faço agora, pra buscar minha paixão O meu carro não tem asas, mas vai ser meu avião Vou sair de madrugada, antes do romper da aurora Me espere no portão, tô chegando qualquer hora Eu vou, eu vou, vou pro lado que me chama Hoje a noite ela dorme nos braços de quem te ama Eu vou, eu vou, vou buscar minha paixão Vai sair lasca da cama em pedaços do colchão Ela disse meu benzinho, venha logo e não demora De Goiânia pra Belém, vou fazer em poucas horas Solidão bateu no peito, tá machucando demais Amanhã estou de volta, regressando pra Goiás A menina vem comigo, vem dizendo que me ama Se a distância não der tempo, a camionete vira cama Eu vou, eu vou, eu vou, vou pro lado que me chama Hoje a noite ela dorme nos braços de quem te ama Eu vou, eu vou, vou buscar minha paixão Vai sair lasca da cama em pedaços do colchão A menina vem comigo, vem dizendo que me ama Se a distância não der tempo, a camionete vira cama Eu vou, eu vou, vou pro lado que me chama Hoje a noite ela dorme nos braços de quem te ama Eu vou, eu vou, vou buscar minha paixão Vai sair lasca da cama em pedaços do colchão Eu vou, eu vou, vou pro lado que me chama Hoje a noite ela dorme nos braços de quem te ama Eu vou, eu vou, vou buscar minha paixão Vai sair lasca da cama em pedaços do colchão É isso aí meus amigos Juan e Raio aqui no Sertã e Festa Vamos continuar com ele O meu grande amigo é Vando Matos Goiás e Minas Gerais São duas terras queridas Mato Grosso e São Paulo Fazem parte da minha vida As belezas da Bahia E o lindo Rio de Janeiro É o céu aqui na terra Porque Deus é brasileiro Oi, capital Goiana Oh, sua fama boa Eu não esqueço jamais Do meu querido Goiás É terra de gente boa Alô Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais Um abraço do Evandro Matos a todos vocês Querido Rio Grande do Sul Cuiabá e Maranhão Campo Grande e Curitiba Mora no meu coração Viva Santa Catarina Tocantins e o Pará São lugares maravilhosos Não me esqueço mais de lá Oh, capital Goiana Oh, sua fama boa Eu não esqueço jamais Do meu querido Goiás É terra de gente boa Agradeço ao meu amigo Baduí por este modão Obrigado Baduí Evandro Matos cantando solo aqui no Sertã em Festa Merece cantar mais uma, né Diego Deixa eu cair Evandro Matos mais uma Vou fazer preciso demais você Essa é boa aí Por que que você não pergunta do que eu preciso? Por que que você só me olha com raiva de mim? Eu não sei o que você quer de mim para ti O meu coração não pode sorrir Vendo você me olhar desse jeito Mas agora eu já decidi O que vou fazer Eu sei que preciso demais de você Mas você não pode viver para mim Por que que você não me olha com um ar de sorriso? Por que que você sempre vive zangada comigo? Quando chego cansado em casa Você não me fala Sempre continua de cara fechada E eu sem saber o que faço contigo Mas agora eu já decidi O que vou fazer Eu sei que preciso demais de você Mas você não pode viver para mim Beleza pura Vocês viram aí Evandro Matos cantando bonito Cantando apaixonado Eu quero aproveitar E quero mandar um grande abraço Lá para os Estados Unidos Todas as pessoas lá dos Estados Unidos Que curtem a gente através da internet O nosso carinhoso abraço a todos vocês Nosso muito obrigado Continue ligadinho com a gente aí na internet O programa Sertã em Festa É www.sertãemfesta.com.br Qualquer hora Qualquer momento Você pode entrar lá E ver a nossa programação Se você quiser assistir os programas Também tem Todos os programas desse ano Estão postados lá Você tira um tempinho Para ver o programa Sertã em Festa É moda sertaneja Muita moda E pouca conversa Vamos fechar o bloco de agora Com Arim Matea Eu estou desesperado Feito aquele passarinho Que fica à beira do ninho Esperando o seu amor Mesmo sem ter a certeza Que ela um dia vai voltar Vive triste a cantar Consolando sua dor Amor Amor Por que fez isso comigo? Até parece castigo É tão grande a minha dor Meu amor me desprezou Eu não sei por que razão Me deixou aqui sozinho Na maior da solidão Já não sei o que fazer E não sei se vai voltar Eu só sei que longe dela Minha vida é chorar Amor Amor Por que fez isso comigo? Até parece castigo É tão grande a minha dor É grande o meu desespero Vou apela para o vento É levar a minha mensagem Através do pensamento Vai dizer a minha amada Que é tão grande a minha dor E se ela não voltar Sei que vou morrer de amor 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 Por que fez isso comigo? Até parece castigo É tão grande a minha dor Amor 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 Por que fez isso comigo? Até parece castigo É tão grande a minha dor É o sertão, é o sertão, sertão em festa Tocar conversa e muita moda Sertaneja Hoje vou voltar de madrugada Hoje vou voltar de madrugada Sei que ela vai brigar comigo Hoje o meu astral não tá com nada Vou beber cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece o meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividido Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as duas Não estaria nesse embaraço Vou ter que fazer só uma feliz Porque não acho certo o que eu faço Hoje vou voltar de madrugada Sei que ela vai brigar comigo Hoje meu astral não tá com nada Vou beber cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece o meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividido Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as duas Não estaria nesse embaraço Vou ter que fazer só uma feliz Porque não acho certo o que eu faço É isso aí meus amigos Estamos de volta com o programa Certão em Festa Lembrando o Tioripo lá na Tiberia Que ele não perde um programa Certão em Festa Tioripo e Tia Negra Tá sempre vendo a gente Abração pra vocês Obrigado pela audiência Do nosso programa Vamos trazer pra enriquecer A nossa festa Os meus amigos Pedro e Bino Nosso amor é dez Nosso amor é mil É cem por cento mais gostoso do Brasil Nosso amor é dez Nosso amor é mil É cem por cento mais gostoso do Brasil A gente não discute A gente só namora O nosso amor É um show de bola Não tem briguinhas É love, só love O nosso amor É um e mais nobre Só alegria É só paixão O nosso amor É pra lá de bom Nosso amor é dez Nosso amor é mil É cem por cento mais gostoso do Brasil Nosso amor é dez Nosso amor é mil É cem por cento mais gostoso do Brasil É cem por cento mais gostoso do Brasil Se estamos juntos Se estamos juntos Uma noite é pouco Quantos desejos Tanta emoção Descompassado Bate o coração De alegria De alegria De alegria E de paixão De alegria O nosso amor É pra lá de bom Nosso amor é dez Nosso amor é mil É cem por cento mais gostoso do Brasil Nosso amor é dez Nosso amor é mil É cem por cento mais gostoso do Brasil É cem por cento mais gostoso do Brasil É cem por cento mais gostoso do Brasil Pedro e Vina aqui no Certo em Festa Eita coisa boa Vamos mostrar mais uma coisa, Dieguinho Pessoal do Estado de São Paulo cantando aqui no Certo em Festa Pessoal do Estado de São Paulo Não sei o que vou fazer de mim Se você não está aqui Porque tem que ser assim Faz tempo que eu já nem sei quem sou Nessa história de amor O que é real São as marcas dessa dor Lembro daquela manhã Que o amor invadiu meu olhar O sonho, o sabor da maçã Do desejo Você me levou pro teu céu Me tocou como um anjo do amor No rei do teu sal, no teu mel No teu beijo Foi mais que aventura, foi paixão Que as lembranças desse amor É o que resta pro meu coração Como o dia que a noite apagou Não sei mais o que fazer É amor demais Eu vivo sem você Lembro daquela manhã Lembro daquela manhã Lembro daquela manhã Que o amor invadiu meu olhar O sonho, o sabor da maçã Do desejo Você me levou pro teu céu Eu te peço Eu te peço por favor Devolve o seu olhar O sonho, o sabor da maçã Do desejo Você me levou Você me levou pro teu céu Você me levou pro teu céu Me tocou Me tocou como um anjo do amor No rei do teu sal O teu mel No teu beijo E continuando o programa Só moda certanejo De primeira qualidade Aqui assim É muita moda e pouca conversa Aqui não é live não Mas é só moda de primeira mesmo Pra vocês Programa Certa em Festa Continua com eles Zé Batista e Alaor Dê atenção meu povão Tchão e Gino Sai de boiadeiros Como o sonho de todo peão Parar no boi bandido Mais temido do sertão Dá licença minha gente Do sonho que eu vou contar Eu saí de boiadeiros Fui em barretos montar No famoso boi bandido Que apareceu por lá Já matou muitos peões Ninguém consegue tomar Cheguei a espora no bicho Mandei abrir a porteira Até a terra tremeu Escureceu de poeira Boi bandido a jureu E começou a berrar Saí a tocha de fogo Nos olhos de uma rua Aqui vai a homenagem Dos canoeiros de Goiás A fazendeira Dona Neuca Chique até de mar O boi O boi virou do avesso E rodopiou no chão O boi bandido conheceu As esporas do tião Nesta hora eu acordei Na verdade até rezei Nunca mais vou ser pião Segura pião Segura pião Daí meus amigos Zé Batista e a Laura Aqui no sertão em festa Vamos mostrar mais uma Com Zé Batista e a Laura Música Música Conhecei uma morena Música 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 Adeus até a distante cidade Música 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 E o programa acerta em festa Agora continua comigo Arei Mateia cantando pra vocês Música 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 Eu estou desesperado Feito aquele passarinho Que fica à beira do ninho Esperando o seu amor Mesmo sem ter a certeza Que ela um dia vai voltar Vive triste a cantar Consolando sua dor Amor 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 Por que fez isso comigo Até para esse castigo É tão grande a minha dor Música Música Meu amor Me desprezou Eu não sei por que razão Me deixou aqui sozinho Na maior da solidão Já não sei o que fazer E não sei se vai voltar Eu só sei que longe dela Minha vida é chorar Amor 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 Por que fez isso comigo Até para esse castigo É tão grande a minha dor Amor 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 É grande o meu desespero Vou apelar para o vento É para a minha mensagem É para a minha mensagem Através do pensamento Vai dizer a minha amada Que é tão grande a minha dor E se ela não voltar Sei que vou morrer de amor 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 Por que fez isso comigo Até para esse castigo É tão grande a minha dor Amor 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 Por que fez isso comigo Até para esse castigo É tão grande a minha dor Amor Bom demais da conta O Programa Acertar em Festa Sempre deu oportunidade Dos cantores que estão começando E nós vamos mostrar para vocês aqui Uma dupla que esteve com a gente Aqui em 2006 Hoje deve estar rapaz Deve estar cantando bonito demais Nunca mais ouvir É Mateus e Renato Música Das tardes de domingo, da mágica no olhar Aceitar que tudo se perdeu, amor não dá Ouvi meu coração pedindo pra você voltar Vai passando o tempo e eu não sei me controlar Não dá, ficar sem você, não dá Um porta-retratos, a gente se abraçando Momentos que ficaram difíceis de esquecer Oh, 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 te amo Sei que ainda me amas Bateu saudade e chama Que eu volto pra você Aceitar que tudo se perdeu, amor não dá Ouvi meu coração pedindo pra você voltar E vai passando o tempo e eu não sei me controlar Não dá, ficar sem você não dá Aceitar que tudo se perdeu, amor não dá Ouvi meu coração pedindo pra você voltar E vai passando o tempo e eu não sei me controlar Não dá, ficar sem você não dá Não dá, não dá, não dá Não dá, ficar sem você não dá Não dá, não dá Não dá, ficar sem você não dá Mateus e Renata aqui no Sertão em Festa E como eu falei de dar oportunidade As pessoas que estão começando Vamos trazer também uma garotinha que canta muito bonito Ela é lá do Custódio Pereira Eu quero mandar um abraço com o Padre Geraldo, com o Mário Joana Vendo a nossa programação Que Deus abençoe vocês Maria Paula fechando o programa de hoje Quando há muitos anos Fui aprisionado Nessa cela fria Você condandada Penitenciária Lá na rua eu via Quando os jardineiros Plantaram o Ipê E ao comer dos dias Ele foi crescendo E ganhando vida Enquanto eu sofria Meu Ipê Florido Junto à minha cela Hoje tem altura De minha janela Só uma diferença Há entre nós agora Aqui dentro as noites Não tem mais a hora Quanta claridade tem você lá fora Vejo em teu tronco Por isso eu amarei Por isso eu amarei Agora só tenho Sua companhia Eu amarei Eu amarei Por isso eu amarei Eu amarei Fora Fora É isso aí meus amigos Programa Certo em Festa Está chegando ao seu final Aproveitar e abraçar Todos vocês que estiverem Em sintonia com a gente Fiquem todos com Deus Se precisar sair Você sai Mas se não precisar sair Você fica em casa Quietinho Mantendo a quarentena Para evitar Aglomeração Tá bom Um grande abraço Até a semana que vem Tchau gente Cheguei na Beira do porto Onde as ondas se espalham As garçãs Dá meia volta E senta na beira da praia E o coitelinho não gosta E o botão de rosa cai Ai quando eu vim De minha terra Despedida a quarentena Eu entrei No mato grosso Dei em terras paraguaia Lá tinha revolução Enfrentei fortes batalhas Ai 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 I Música Música